A colisão entre este automóvel Gol e esta motocicleta CG aconteceu por volta das 5 horas da tarde, no cruzamento das ruas Itapuã e Itabira, no centro de Pato Branco. O automóvel era ocupado por três pessoas, ninguém se feriu. O homem que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos na queda, a passageira não se feriu. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros ao motociclista, que foi encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade. A CIDADE NO BRASIL